Você é pra quem é feliz da vida, feliz da vida! Você é pra quem é gaúcho, você! Você é pra quem é do Chibarra! Você é pra quem é do Chibarra! Você é pra quem é gremista! Você é pra quem é brasileiro! De boa! Oh 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 oh! Vai vai, volto, migra! Coração! É gratiante zero! Colocicai ma! Vai, volto, distanção! É pra quem é professor? Música Música Vai te frio, meu filho! Vamos lá, vamos lá, galera! E a princesa, a alma, ai a lenteza, o mundo vai, porque é que eu pensei já. O que é que eu não sei? E o que é que eu não sei? O que é que eu não sei? O que é que eu não sei? Lua, a lenteza, a alma, meu filho! Amém. Amém. Amém.